Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado, liga a sirene aí, Ricardinho, que a gente vai trazer destaque de polícia para você. Infelizmente, a mulher mais uma vez envolvida no mundo do crime, podia estar trabalhando, podia estar inovando no comércio, sendo uma mulher produtiva, né? Cuidando aí da vida dela, né? Fazendo coisa legal, não, está traficando. Uma mulher foi presa com 150, 160 quilos de drogas em uma casa na zona norte da capital. A polícia chegou até ela por meio de uma denúncia anônima. Olha a importância da comunidade trabalhando junto com a polícia para denunciar o tráfico de drogas e denunciar locais e pontos de drogas onde as pessoas estão ali para destruir as famílias, acabar com as famílias. É destaque de polícia que a gente acompanha agora aqui na tela. Cocaína, pasta base de cocaína e maconha do tipo skank estavam entre as drogas encontradas com Kedma Salles do Nascimento. A polícia chegou até a casa onde os entorpecentes estavam guardados depois de uma denúncia anônima. Nossas equipes fizeram uma campana desde o início da manhã e no início da tarde verificou-se que essa pessoa, a Kedma, estaria saindo da residência. Foi então aguardado o retorno dela, por volta das 17 horas ela retornou, nós fizemos essa abordagem, ela foi, quando questionada a respeito dos entorpecentes, ela não ofereceu nenhuma resistência. No local também foram encontrados vários materiais como balança de precisão, rejunte e sacos para embalar o entorpecente. Kedma disse à polícia que não era dona da droga, mas iria receber uma quantia em dinheiro para guardar o produto. De acordo com a polícia civil, a droga foi avaliada em 700 mil reais e todo o entorpecente seria vendido aqui na capital. Nós ainda temos a informação de que uma pessoa estava pagando a Kedma para cuidar dessa casa, para que ninguém entrasse nesse quarto, então o nome dessa pessoa e a origem dessa droga ainda está em investigação. Essa foi a segunda grande apreensão feita pelo DENARC em menos de 10 dias. Na semana passada, mais 150 quilos de cocaína foram apreendidos no porto da Manaus Moderna. A droga foi avaliada em 7 milhões de reais. Agora eu pergunto, eu esqueci até de perguntar isso do Juscelio, né? Não sei se a produção tem essa informação. Quanto essa mulher ia receber, ou se ele disse no VT, de repente passou batido aqui por mim, quanto essa mulher ia receber para guardar essa droga? Cris Loureiro que está me ouvindo aí do outro lado. Sabe dizer, Cris Loureiro, ouviu isso no VT? Vanessa, quanto essa mulher ia receber? Porque eu vou te falar uma coisa, para a pessoa, para a pessoa guardar esse monte de droga, aí Cris Loureiro está aqui falando aqui também no meu pensamento, eu perguntando, né? Quanto ela recebeu? Aí Cris diz assim, nada vale, é a liberdade dela, realmente, não interessa. Mesmo que tenha sido 5 mil reais, porque não é, eles normalmente pagam mil, dois mil reais, é quanto eles pagam, isso aí não dá nem para tirar ela da cadeia, não dá nem para pagar um advogado para tentar um relaxamento de prisão, uma liberdade provisória, relaxamento de prisão, só se tiver alguma irregularidade, não deve ter com toda certeza, porque a delegada Tamara Albano com toda certeza não vai fazer um inquérito policial aí sem ressalvas e sem vírgulas, mas a gente, de repente, pode solicitar uma liberdade provisória e vai, dois mil não paga, não dá nem para o início, não dá nem para a primeira letra do E, o Excelentíssimo, 700 mil reais, esse é o valor da droga toda. O diretor está dizendo aqui que não tem essa informação no VT, mas não interessa também, né? No fim das contas, vai fazer lá o cálculo, paga, não paga. A mulher está presa, agora vai ficar com uma ficha criminal como traficante e não vale a pena. E olha, avisa os navegantes, esse negócio de alegar que a droga não é sua, ah, eu estou aqui só aguardando, estou fazendo isso para fulano, estou fazendo isso para ciclano, vai ter prejuízo. Na hora do vamos ver, ninguém vai aparecer para te defender, na hora que você for preso, ninguém vai dizer para você que tem que pagar ou que vai pagar o advogado, vai todo mundo, ó, se pirulitar. Sabe por quê? Não tem amizade, não tem consideração no mundo das drogas, só tem desgraça e tristeza? É só isso que tem. Então não vale a pena ficar numa vida como essa, não. Sai dessa vida porque essa vida não te pertence. É difícil viver honestamente? É, é difícil que só, como diz o bom amazonense, né? É difícil que só viver honestamente. Mas vale a pena cada minuto. Cada minuto vale a pena. A gente tem que procurar nossa felicidade, procurar no esporte, procurar no estudo, estudar idioma. Se eu ouvir um filme e começar a entender o que a pessoa está dizendo em outra língua, nada paga isso. É para isso que se vale a pena viver. Curtir as pessoas, parar de ser um problema na vida das pessoas, começar a ser solução, parar de culpar os outros pelas coisas que acontecem, viver a vida com regularidade, com normalidade e com paz. É isso que vale a pena. Agora essa mulher deve ter família, está a família toda desesperada porque ela está presa, com medo de acontecer alguma coisa. Vale a pena? Não vale. 11 e 11, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, continua ligado com a gente. A gente vai trazer informações para você de Parintins, onde Tadeu de Souza traz para a gente aí mais uma prisão, né, diretor? Está vendo aqui, olha. Vai trazer balanço de polícia também lá de Parintins e vai trazer também informações sobre as eleições. Tadeu de Souza traz os destaques da ilha Tupinambarana, direto do estúdio agora Parintins, para a gente que está aqui em Manaus. Tadeu? Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da Comunidade. Márcia, duas duplas em duas motocicletas estão tocando terror na ilha Tupinambarana. Um acusado foi preso na noite de ontem. Ele é acusado de estar assaltando essas duas duplas, estão realizando assaltos relâmpagos, agressivos, ferem as vítimas e um desses rapazes foi preso na noite de ontem. A polícia militar apresentou agora há pouco o Valber Silva, 25 anos, acusado de estar assaltando populares para tomar aparelho celular, para pagar dívida com tráfico em Parintins. Ele foi apresentado pela PM, mas negou que seja assaltante. Disse que é trabalhador. Cheguei a tomar celular dela, estava indo para o trabalho. Trabalhar onde? Trabalhar na embarcação. E qual a embarcação aqui que faz recreio para Parintins e Manaus? Não. Parintins e Parintins e Mãoeste. Márcia, agora há pouco chegou aqui no estúdio da TV em Tempo uma das vítimas, talvez seja a quinta vítima dos assaltos dessas duas duplas aqui no município de Parintins. Ele não vai se identificar, ele vai contar os momentos de pânico que ele passou nas mãos dos assaltantes. Onde aconteceu isso? Que localidade aconteceu isso? Na estrada do Parananema. Como foi? Por volta de 10h17 da noite a 10h30, eu vim buscar minha mão na aula. Para minha surpresa, foi surpreendido na estrada, com um rapaz encapuzado e jogaram estaque, aí vim deram estacado e caí da moto e o meu irmão. Eles derrubaram você da moto? E mais doído é isso, entendeu? Porque o meu irmão é especial. E você teve ferimento nas mãos, na cabeça? Quantos pontos derrubaram na tua cabeça? Cinco pontos. Cinco pontos. Eu não vi nada, praticamente eu apaguei e voltei e graças a Deus apareceu um. Eles estavam de moto, eram dois? Isso. Eles saíram do mato, tudo nada, eu não vi, não conhecia nada, mas foram muito agressivos. Comigo, meu irmão. E seu irmão é especial? Meu irmão é especial. Aí levaram o celular dele, porque meu irmão não queria dar o celular, né? A bolsa dele de aula. Assim, aí, pra completar, ainda furaram ele. Furaram o seu irmão, que é especial. É isso que é mais revoltante. A gente fica assim, sei lá, sem segurança na cidade, sem falta de apoio. É uma coisa que a gente fica triste, né? Tristemente ver uma situação dessa. Eu apenas fui uma que tô vindo aqui. Lá da comunidade são várias, já são três ou quatro. No mesmo local, são as mesmas pessoas que fazem isso. Então a gente queria ter uma providência, sei lá, alguma coisa, fazer alguma coisa por nós que moramos lá na comunidade do Paraná Nemo. Ok. Fica bem aqui, fica aqui, tá? Pra você não se identificar. Então aqui está a Márcia, mais uma vítima dessa dupla de assaltantes, dessas duas duplas que estão tocando terror aqui na ilha Tupi da Barana. E ontem à noite, por volta das 23 horas, a produção do Agora recebeu um outro chamado lá da comunidade dele. Mais uma pessoa havia sido cacetada por esses assaltantes lá na estrada do Paraná Nemo, a estrada que passa em frente ao aeroporto municipal Júlio Belém. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, mas daqui a pouquinho ele vai trazer outras informações sobre o pleito, sobre o período eleitoral, também lá da ilha, também lá de Parinti. Daqui a pouquinho ele volta trazendo essas informações pra gente. Agora, o que a gente está trazendo aqui, Tadeu de Souza não é de hoje nem de ontem, que reclama dessas atuações criminosas de determinadas pessoas que têm trazido vários prejuízos aos parintinenses, à população de parintins. A gente vê pessoas truculentas, violentas, que não medem esforço pra poder cometer o crime, que não tem nenhum tipo de, sei lá, coração. Acho que deve ser só o estômago inteiro, um órgão inteiro aí, intestino, nessa pessoa. Porque uma pessoa que faz uma maldade dessa não precisa fazer isso. Agredir um deficiente, furar um deficiente, pelo amor de Deus, cadê o resto de humanidade que deveria sobrar, que deveria ter num ser humano como esse que está aí cometendo crime? Um pouco de humanidade, porque eu tenho certeza que pelo menos a mãe deve ter, e deve ter recebido algum carinho da mãe, devia ter aprendido um pouco de carinho, mas não. Fica fazendo esse tipo de coisa, cometendo esse tipo de crime, com violência, com truculência. Mas o que importa é que a polícia de Parintins está trabalhando incessantemente pra prender esse pessoal, e tá aí o resultado. A gente vê mais uma prisão e mais uma prestação de contas lá em Parintins, pra gente poder trazer aqui pra você que mora aqui, e principalmente pra comunidade parintinense que tá aqui na cidade, preocupada com o interior, preocupada com esse município, que o mundo inteiro sabe que existe, que o mundo inteiro sonha em conhecer, na época do Festival Folclórico de Parintins, um município desse que todo mundo tem o maior orgulho, todos os amazonenses têm o maior orgulho, e a gente vê essa criminalidade toda lá. É impossível a gente ver isso. A gente precisa ver tranquilidade, carinho lá em Parintins, o trabalho incessante, a criatividade desse povo, sempre em movimento e sempre pra dar bons frutos. Essas pessoas que estão aí cometendo esses crimes, devem ser retiradas da sociedade, devem ser presas, e ficar lá meditando e pensando na vida. Pensando se não era melhor ser um artesão, pensando se não era melhor ser um agricultor, pensando se não era melhor ser qualquer coisa da vida, mesmo bandido. Vai pensar agora, né? Tá preso? Agora vai pensar. Ainda tem ali um símbolo, acho que de Nossa Senhora do Carmo, no peito. Eu penso que eu tenho visto alguma coisa assim, o diretor pode me confirmar depois. É isso, Cris? Ou é só uma coroazinha mesmo? É só uma coroa, não tá preocupado não com a religião, não? Uma coroa em cima de um brilhante, um diamante ali. Tá preso, vai ficar preso pra pensar na vida. 11 horas e 18 minutos, você que tem que ir ao lado acompanhando o programa da comunidade, daqui a pouco a gente traz mais Tadeu de Souza, traz mais notícias do interior, vamos trazer notícias de óbidos, vamos trazer notícias aqui pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Mas agora quem vai te dar notícia sou eu, vou trazer uma dica pra você ter mais saúde no seu coração aí, olha. São 11 horas e 18 minutos, vem aqui comigo, porque a dica tá aqui na tela, vem cá. Olha só, gente, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais, esquece isso aqui, olha. Eu te recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu posso falar que o ômega 3 da Divicon Pharma está sendo ótimo mesmo, pois deu bons resultados pra minha saúde. Eu tomava outro ômega e realmente eu sentia a diferença. Minha memória melhorou, estou muito mais disposto e não fico doente. Vou continuar tomando o ômega 3 da Divicon Pharma. Viu? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais, na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija ômega 3 da Divicon Pharma, o verdadeiro ômega 3. 11 horas e 19 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já mandou a foto com o teu look favorito? Aquele look que você insiste em que tu trabalha e sempre tem alguém que reclama. Será que essa pessoa está certa? Hoje tem a estreia do quadro Agora Tô Chique com o Zé Carlos. Ele já está aqui todo bonito. A gente foi às ruas pra saber nesse calorão o que é chique e o que não é. E olha, gente, é look masculino e look feminino. Então, fica ligado você que tem do outro lado, que eu fui lá pro Marechal pra trazer informações pra você que tem do outro lado e saber, afinal de contas, nesse calorão, que roupa vestir. Dá pra ser chique nesse calorão? Nesse calorão? Dá pra ser chique, sim. E ainda, além de muitas dicas no quadro Agora Tô Chique, você também pode ganhar um super look da Ian Confecções. Ian Confecções hoje vai te dar um super vestido. Olha só que linda a Carol, que lá na Ian Confecções. Um grande beijo, Sandra! Um grande beijo pra Sandra que tá acompanhando a gente, tá assistindo a gente. Você manda a sua foto pro 991537959. Pede pra irmã tirar, pra mãe tirar, pra amiga tirar, pede pra qualquer pessoa tirar, mas o que importa é você tirar a foto do seu look, mandar pra cá, porque o Jean vai dizer, afinal de contas, se você tá chique ou não e vai te dar uma nota de 0 a 10. Então, fica ligado aí. Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá querendo saber qual é o look que você vai ganhar lá da Ian Confecções? A Nathalie já tá aqui, linda. Mano, o que é isso, né, mana? Tá com três cintas pra poder ficar com essa cintura. Mentira, ela é magra mesmo. Ela não tem nada de cinta, não. Olha que look lindo. Desfila aí, Nathalie. Esse look pode ser seu. É um look da Ian Confecções. Um vestido que é a coisa mais linda do mundo. Muito parecido com esse meu aqui, olha. Mas num corpo diferente, né? Não é? Né? É tipo assim. É uma coisa assim e a outra tá assim. Essa é a Nathalie. Tá fazendo a pose aqui pra Ian Confecções. Olha só que lindo esse vestido. É um vestido bem... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou defender esse vestido, porque eu, por exemplo, adorei. Né, Nathalie? É um vestido bem... É um tecido fresco. É um tecido que estica, que eu adoro o tecido que estica, porque dá conforto. Principalmente pra quem trabalha pra cima e pra baixo, corre do lado, corre pro outro. Como é a vida da gente atualmente. E a gente vê aí que ele modela o corpo. Esses detalhes de lixas e flores aqui, dá uma afinada, né? Porque eu tô me achando super magra com essa minha roupa, por causa das lixas e por causa do detalhe de flores. E tá super em alta esse detalhe, assim, de flores pulistas. Não tá? Daqui a pouco o Jean vai dizer pra mim se eu tô certo ou se eu tô errada aqui. Esse é o look. Você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, manda sua foto 991537959. E é esse look que você vai ganhar. Quer dizer, depende da foto, né? Porque você tem que trazer uma foto bem legal, bem divertida aí. E perguntar do Jean. Jean, agora tô chique? Será que eu mereço um look lá da Ian Confecções? Vamos saber no quadro agora, tô chique. Daqui a pouquinho o Jean vai trazer pra gente. Obrigada, Nathalie. Não, passa. Tá bom, agora vai. Vai, mana, vai. Isso, vai. Tá ótimo. Não tem problema não. O programa é ao vivo. Coisa ao vivo acontece isso mesmo, né? Olha, gente, por falar em ao vivo, 11 horas e 23 minutos, quero saber onde Bruninho está. Bruno Fonseca está lá no... Não é Fonseca, Bruno. Bruno. Bruno Fonseca está lá. Confundi com aquela outra pessoa. Bruno Fonseca está no TRE e vai trazer os detalhes, as informações pra gente aqui da capital e principalmente falar sobre o aplicativo. Que aplicativo é esse, Bruno? Que vai dizer pra gente onde a gente vai votar. Olá, Márcia. Muito bom dia pra você. Bom dia pra você que está ligado na programação da TV em Tempo. Nós falamos ao vivo, direto, do Tribunal Regional Eleitoral. Domingo, hein, Márcia? Domingo já vai ocorrer aí essas eleições suplementares, onde a gente vai saber aí o nosso futuro durante esse um ano e pouquinho, não é mesmo? Olha só, as escolas já foram entregues ao TRE. Ao todo, são 443 pontos na capital amazonense que vão funcionar como locais de votação, viu, Márcia? Entre escolas públicas, estaduais, particulares, faculdades, privadas, entre outros. E o aplicativo Onde Votar, que existe desde 2014, é aí uma alternativa pra quem não sabe onde votar. Eu mesmo sou um que todo ano, todo ano de votação, eu esqueço. Meu Deus, qual é a minha zona? Qual é a minha sessão? A escola, eu sei ainda, né? A gente vai começar agora com o secretário de TI do Pará, do Tribunal Regional Eleitoral, Felipe Brito. Ele que está dando toda a assistência aqui pro TI, né, aqui do Amazonas. Muito bom dia, tudo bom? Bom dia. Então, secretário, fala pra gente, o aplicativo, ele é uma ajuda, realmente uma alternativa pras pessoas que não sabem, né, aonde votar, qual a sessão, aí fica, tipo, como tem um tempo maior aí de eleições, esse aplicativo ajuda, né? É, sabemos hoje que todos usam smartphones praticamente, né, muito acessível. E o aplicativo, ele vem como um facilitador. Ninguém decora o número da sessão, muitas vezes não sabe nem onde fica, o colégio, o local de votação. E também é sempre uma mobilidade, né, cada eleição, às vezes uma escola tem algum problema, então o aplicativo, ele vem pra resolver essa situação, facilitar a procura ao local de votação. É muito importante, né? A gente pode mostrar, a gente pode mostrar pra quem tá em casa? Vamos mostrar pra quem tá em casa, rapidinho. Olha aqui, ó, esse é o aplicativo, viu? Olha só pra você que tá em casa. Vamos mostrar. Olha, eu tava vendo aqui no meu celular, é um celular, é um smartphone, aí a gente tem aqui no Play Store mesmo, a gente vai lá e baixa. Dá pra mostrar aqui, baixinho, rapidinho? Baixa, baixinho, baixa, baixinho. Olha aqui, ó, onde votar, tá aqui, ó, onde votar ou justificar. Ele é gratuito, né, Felipe? Sim, ele é gratuito, ele tá disponível tanto na plataforma do iOS, que é o iPhone, e também na plataforma Android, na Play Store. Qualquer pessoa pode entrar nas lojas de aplicativo, procurar onde votar ou justificar, e baixar o aplicativo é bem rapidinho, não paga nada. Que bacana, olha, no meu não tem espaço suficiente, a gente mostrou aqui, né? Mas a gente tá vendo aqui, ó, que aqui no iPhone, tem, né? Olha aqui, ó, vamos voltar lá, rapidinho? Dá pra mostrar aí direitinho? Olha só, aqui, ó, a gente tem, a gente coloca o nome completo, no caso do meu, Bruno Fonseca da Costa, o nome da minha mãe e a minha data de nascimento. Aí eu aperto, clico aqui em consultar. Foi em consultar, aí tá aqui, ó, a minha sessão, né? A minha sessão, tá tudinho aqui, ó. Consulta realizada, tá tudo aqui bonitinho, a sessão, a zona, o local, tudo perfeito, já pra eu saber e não ficar em dúvida, não é mesmo, Felipe? É, não só o nome do colégio, mas também como chegar lá, o aplicativo, ele chega até mostrando o mapa, a rota pra chegar naquele local. Então é muito simples, é muito rápido, apenas a dica de que o nome, ele precisa estar correto, tanto o nome da mãe, às vezes falta um D ali, ou então uma letra errada, alguma coisa. Caso o eleitor ainda tenha dificuldade, não consiga usar o aplicativo, é importante que ele procure o cartório eleitoral, que no domingo estará aberto, estará à disposição, pra fazer essa informação, pra que o eleitor não deixe de exercer a cidadania, que é a mais importante. Ah, certo, então não tem dúvida, né? Pra quem tem da Apple aí... Bruno, tá me ouvindo? Tem também da Play Store, é só lá onde votar e buscar. Oi, Márcia, pode falar. Ah, ele tá me ouvindo. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidamente. A gente sabe que o programa da comunidade, ele tá sendo visto também pelo Facebook, e isso significa que tem muito amazonense que tá acompanhando o programa da comunidade de outros estados. Só pra você que tem do outro lado entender, ele vai demorar um pouquinho pra responder, mas ele vai responder. Aí eu quero saber o seguinte, esse aplicativo também vai ajudar essas pessoas que estão fora do estado, que não têm eleição no estado onde elas estão, e que precisam justificar. É isso, Bruno? Olha só, a Márcia tá perguntando no estúdio, secretário, se as pessoas que estão nos outros estados e não podem votar, esse aplicativo pode ajudar? É, nesse caso, como uma eleição suplementar, ela vai acontecer só aqui no Amazonas, infelizmente elas não poderão justificar em outras localidades pelo país. No entanto, elas têm até 60 dias depois de cada turno pra comparecer, pra procurar a justiça eleitoral e apresentar a devida justificativa, sem que haja lá o pagamento de multa. Olha só, tá explicado aí, viu, Márcia? E olha só, não é só no Amazonas que nós teremos eleições suplementares, não, viu? Olha só, tem um outro aplicativo também, a gente pode mostrar rapidamente aí, secretário de TI lá do Pará, é o resultado, né? É outro aplicativo disponível, a gente sabe que é bem procurado, o resultado já chegou a ser, inclusive, o aplicativo mais baixado da Play Store e da Apple Store. Bom, nesse aplicativo Resultados, depois que o eleitor baixar, ele vai precisar escolher a eleição. Então, no caso específico aqui do Amazonas, ele vai escolher a bandeirinha lá do estado do Amazonas, quando ele clicar, ele vai mostrar a eleição que vai acontecer agora no próximo domingo. A partir das 17 horas, com a totalização, os candidatos não vão aparecer por enquanto, mas a partir das 17 horas, aparecerão os candidatos, as fotos dos candidatos, e a cada um ou dois minutos, quando a totalização for acontecendo, o eleitor vai poder acompanhar o desempenho lá da votação, da apuração ao vivo. Certo, olha só que legal, né, Márcio? A gente vai poder acompanhar também, em tempo real, por esse aplicativo, tudo o que está acontecendo, quem está na frente, quem está em segundo lugar, quem está em terceiro, se vai ter segundo turno ou não, todo mundo pode acompanhar por esse aplicativo também, que é disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Desde 2014, todo mundo fica por dentro, não tem para onde correr, não tem como ficar desinformado, né, Márcio? Tem mais alguma pergunta, meu amor? Eu queria que ele explicasse, Bruno, não sei se ele está ouvindo agora aí, vai ouvir agora. Eu queria que ele explicasse, e dissesse para todo mundo, que essa é uma eleição suplementar, mas é uma eleição com as mesmas regras de qualquer outra eleição, então tem aquela situação da lei seca, tem a situação de ninguém poder, que ninguém vai poder ser preso, né, nesse período eleitoral. Eu queria só que ele relembrasse essas regras. Exatamente. Exatamente, é uma eleição, como uma outra qualquer, né, todas as regras continuam, né, não tem nada de diferente, né, todas, tudo tem que ser conforme, como qualquer outra eleição. É, a única diferença é a data, que não é em outubro, e o tempo é menor de mandato, mas a eleição é exatamente a mesma, vale as mesmas regras de propaganda eleitoral, de fiscalização, há também a possibilidade de que o eleitor, ele tem um papel mais ativo, ele faça a denúncia, ele procure o cartório eleitoral, porque nós sabemos que em toda eleição, infelizmente, alguns atores dessas eleições não trabalham muito corretamente, a justiça eleitoral está aí para coibir qualquer fato que, porventura, atrapalhe o bom andamento das eleições. Tá certo, muito obrigado, viu, Felipe, secretário de TI, Felipe Brito, secretário de TI do Pará, que está dando toda uma assistência, aqui também, uma parceria aí com o Rodrigo Campello, que é secretário de TI aqui do TRE Amazonas, e daqui a pouco a gente volta, Márcia, falando um pouco mais sobre eleições direto do TRE Amazonas, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, que hoje traz informações importantíssimas para quem é antenado com a internet, antenado com aplicativos, dois aplicativos que vão colaborar e muito com o eleitor, e com aquela pessoa que é super curiosa e quer saber de todo jeito como é que acontece nessas eleições, e principalmente as apurações. Então, você que está aí do outro lado, fica ligado, principalmente, no aplicativo, para você saber onde você vai votar. Eu, por exemplo, que tive que mudar minha residência, né, meu domicílio, minha residência, por causa do que me mudei, da casa dos meus pais e tudo, teve uma alteração, foi difícil encontrar. Mas, a gente já sabe onde é que é. Então, quem não sabe onde é que vai votar, fica antenado no aplicativo, que dá para você entender direitinho como é que vai funcionar. E, principalmente, a justificativa vale para quem vota na capital e está, de repente, no interior e não vai poder votar lá, porque você tem que votar na sua zona e na sua sessão. Hoje ainda tem também! Tem o quadro do Jean Carlos, o quadro agora Toshiki. Olha o look que você pode ganhar. Olha aí, lá da Ian Confecções, esse vestido lindo, nesse corpo lindo da Nathalie, que você está acompanhando aí, ó. E esse look pode ser seu. Mande sua foto pelo 99153-7959. Se você ganhar um 10 de Jean Carlos, que é super criterioso, você pode levar esse vestido para casa. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não saia daí, não! E aí 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 Obrigado.